E aí, meu caro estudante, tudo bem por aí? Quero aqui da Didasco falando, seja bem-vindo ao meu canal. Esse é mais um vídeo para você que vai prestar ENEM, que está preocupado com matemática ou que precisa afiar o machado por aí. Vem comigo? Para iniciar a resolução, primeiro vamos ler o enunciado para você entender como que a gente monta o raciocínio, tá bom? Deseja-se comprar determinado produto e após uma certa pesquisa de preços, o produto foi encontrado em cinco lojas diferentes. Pessoal, ele dá um valor de desconto aqui, ó, e o frete de cada loja, tá? O produto foi comprado na loja que apresentou o menor preço total. Opa, o menor preço total é o valor 100% mais o frete, tá bom? O produto foi adquirido na loja, vamos lá, primeiro vamos entender quanto que foi o valor de cada loja, ok? Loja 1, 2, 3, 4 e loja 5. Vamos lá, 20% de desconto equivale a 720. Pessoal, regra de 3, ó, 20% de desconto equivale a 720 reais, então 100%, que é o valor, equivale a X, tá? 20 vezes X é 20X, 720 vezes 100 é 72 mil. Isola o X, desce o 72 mil, o 100 tá multiplicando, vai passar dividindo. Corta 0, 72 dividido por 2 é 36 e baixa 2, 0 aqui, ó. Confere a divisão aí, 3.600 é o valor da loja 1. Valor da loja 2, 20% de desconto equivale a 740. Então, 100%, que é o valor da mercadoria, equivale a X, tá? 20 vezes X é 20X, ó, e 100 vezes 740 é 74 mil. Isola o X, desce o 74 mil, o 20 que tá multiplicando passa, dividindo. 74 dividido por 2 é 37, corta um 0, sobraram dois 0, certo? Então, o valor da mercadoria é 3.700. Vamos pra loja 3, 20% de desconto agora é 760, então 100% que é o valor da mercadoria, equivale a X. 20 vezes X é 20X, 760 vezes 6 é 76 mil. Isola o X, desce o 76 mil, o 20 tá multiplicando, passa, dividindo. 76 dividido por 2 é 38, corta um 0 aqui, sobraram dois 0, certo? 3.800. Loja 4, 15% de desconto é 710, então 100% que é o valor da mercadoria é X. 15 vezes X é 15X, 710 vezes 6 é 71 mil. Isola o X, desce o 71 mil, 15 tá multiplicando, passa, dividindo. Vamos fazer a continha aqui, 71 mil dividido por 15. 15 vezes 4 é 60, sobra 11, baixa um 0, ok? 15 vezes 7 é 105, 105 menos 110, sobra 5, abaixa esse 0. 15 vezes 3 é 45, sobra 5, desce o 0. 15 vezes 3 é 45, sobra 5, pessoal, vai dar uma dízima periódica, ó. Eu só preciso calcular até aqui, 4.733 é o valor da loja 4. Continuando pra gente chegar na loja 5, 15% de desconto agora equivale a 690. Então, 100% que é o valor da mercadoria equivale a X. 15 vezes X, 690 vezes 100 é 69 mil. Isola o X, desce o 69 mil, 15 tá multiplicando, passa, dividindo. Perceba que o raciocínio da regra de 3 foi igual pros 3 cálculos, tá? Tô fazendo repetidamente pra memorizar, pra ficar bem fácil aí pra ti. Agora, vamos lá pra continha de divisão, 69 mil dividido por 15. 15 vezes 4 é 60, sobra 9, baixa o 0, tá? 15 vezes 6 é 90, 90 menos 90 é 0, esses dois zeros que sobraram vem pra debaixo da chave. 4.600 é o valor total da loja 5. Pessoal, veja bem, ó, eu vou pagar o valor da mercadoria, que é o 100%, né, mais o frete. Ué, então, qual que é a opção de menor valor aqui? Obviamente, é o 3.600 mais 70 reais de frete, que minha conta vai dar 3.770. O menor valor já imbuído do frete, fez sentido pra você? Ou seja, alternativa A de aprovado. Espero que tenha feito sentido pra você. Se você tem alguma dúvida ou sugestão de conteúdo, deixa aqui nos comentários, que semanalmente a gente tá vindo com conteúdo novo, com resolução ao vivo, resolução na hora de exercício pra você. Pratica aí, espero ter colaborado e até a próxima. Vai lá, gabarita, essa prova.